O vídeo a seguir pode ser um pouco perturbador. Assista por sua própria conta e risco. Te achei fofo comendo aquelas batatas. Agora vai em frente. Dê uma mordida nesse Big Mac. É muito bom. Cola aí. A água tá boa. Ah, qual é? Eu não vou te morder. A menos que você queira. Você ainda não provou, seu Big Mac. Tem algo errado? Eu odeio te ver com fome. Esses banheiros são bem limpos. Parece que você tá precisando ir. Vá lá. Vai dar uma mijada. Eu tenho um Toyota Passeio de 93 no estacionamento. Bora sair daqui. Eu gostava de funk, sabe? A música. Mas agora tem tanta baixaria que tá bem ruim, sabe? Eu realmente não ligo mais pra música. Bem, esse é meu apê. Não é muito, mas eu consigo chamar isso aqui de lá. Você parece com sede. Aqui. Toma um pouco d'água. Vai se sentir melhor. Eu só não sei por que não comeu o Big Mac. Era eu? Você não quer saber os mais de 30 ingredientes? Você ficaria surpreso se soubesse. Não tenha medo. Em algum momento, eu vou te puxar de volta. Pega leve com ele. Eu ainda preciso dele inteiro, AJ. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, considere me seguir aí no Instagram, no link aí embaixo ou o que vai estar aparecendo aí na tela. E esses daí são os membros do canal. Valeu? É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.